O Urso do Pó Branco é ambientado em 1985 e pra quem não sabe, a história desse filme é baseada em fatos reais onde nós vemos um urso comendo uma quantidade enorme de cocaína e ficando descontrolado. Mas vocês sabiam que a história real e a história que a gente vê aqui no filme são bem diferentes? E também vocês sabiam que o filme Pânico 5, lançado em 2022, poderia ter sido totalmente diferente por conta da produção de Urso do Pó Branco? Se vocês não sabiam dessas coisas, fiquem tranquilos que hoje vocês vão descobrir, já que esse vídeo de hoje vai ser sobre esse filme. Eu vou falar 6 spoilers no começo que eu achei sobre ele, na metade pro final eu quero conversar com spoilers sobre o final, sobre a história real. Então tem bastante coisa pra gente falar nesse vídeo de hoje. Então já abrace a loucura, aproveite um pozinho, é, aproveite um pozinho e se divirta com esse vídeo, e se divirta com esse filme. E antes de começar, claro, não esqueça de clicar no botão do like, que é muito importante, apertar lá, também se inscrever aqui no canal pra receber próximos vídeos. E, claro, também deixa um comentário lá embaixo, o que você quiser, se você estiver usando um pozinho. Deixa umas letras aí, abobalhada lá nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em ler enquanto eu uso um pozinho também. Pra quem não sabe, Urso do Pó Branco mostra um traficante jogando vários tabletes de cocaína em uma floresta, e um desses tabletes acaba sendo encontrado por um urso que dá uma cheiradinha no Pó Branco, e até mesmo devora outro tablete durante o filme, e isso torna esse urso impulsivo, agressivo e também perigoso, já que o pobrezinho entrou numa viagem psicodélica, que não é culpa dele, né? Ele não conhecia o que o Pó Branco poderia fazer com ele, ele só tem fome, assim como qualquer outro urso teria fome, e acabou que ele se ferrou. E esse filme traz uma mistura de aventura, ação, drama, comédia, e tudo isso é dirigido pela Elizabeth Benn. A mesma diretora de As Panteras e A Escolha Perfeita 2. E nesse ponto do vídeo, eu já destaco que os dois membros do Rage on Silence, o Matt e o Tyler, eram os primeiros diretores escolhidos pra dirigir em Urso do Pó Branco. Entretanto, com alguns atrasos na produção aqui do filme, eles optaram por dirigir Pânico de 2022, que acabou aparecendo ali na frente deles a oportunidade, e eles falaram, é claro, vamos abraçar esse novo projeto. E quando eles saíram de Urso do Pó Branco, a Elizabeth Bakes entrou, e Pânico só existe por conta dos atrasos em Urso do Pó Branco. Então, por um lado, a gente tem que agradecer a existência desse filme, e também a desistência dos diretores em dirigir esse filme, porque senão não teríamos Pânico de 2022 da forma que teríamos. Talvez teria um filme totalmente diferente, e eu não sei se isso poderia ser melhor ou poderia ser ruim. Então, eu prefiro continuar com o que a gente já teve, que foi interessante. E essa é uma curiosidade doida que eu acho que poucos sabem sobre esse filme, e até quero que vocês comentem se vocês sabiam ou não sobre isso. Coloca lá embaixo. Mas eu acho que até que a Elizabeth Bakes segurou as pontas aqui e fez um trabalho bem decente e bem legal em Urso do Pó Branco, vocês não acham? Mesmo eu não sendo um grande fã do primeiro ato desse filme, que é lento e arrastado na minha perspectiva, eu ainda assim curto bastante os 40 minutos dele, que pega aí um rumo muito interessante na história, e esse embalo nunca para. Tanto que a gente nem tem momento para respirar depois que o filme começa a correr de tanta coisa que vai acontecendo atrás da outra. E o urso aqui é o grande protagonista, então acaba que ele é o grande destaque do filme, sendo que o CGI dele ficou bem realista na minha visão. E os efeitos só falham um pouquinho ali no último ato, quando a gente viu aquela cena na caverna, que pra mim não foi uma das melhores. Teve alguns errinhos ali, mas no final eu passo pano, porque de resto o filme conseguiu entregar um bom CGI para esse urso. Tanto que ele é o nosso protagonista, e ele deveria ser o centro, e o filme realmente faz isso acontecer, tanto que o resto do elenco se torna antagonista em relação a esse urso. E a personagem da Carrie Russell é a que mais se destaca, já que ela ganha o sub-enredo envolvendo a filha e o amigo da filha, perdidos na floresta. Esses dois atores mirins, que interpretam a filha e o amigo, são ótimos, eu já conheci eles de outros projetos. Então foi muito fácil de eu me simpatizar com eles, porém o draminha familiar envolvendo esses três é algo que não me agradou muito. Essa trama me pareceu sempre um estorvo quando aparecia, mas eu entendo que esse filme precisava desse arco dramático pra encher um pouquinho de linguiça, né? Então assim, a gente até nota que faltou um pouco de profundidade nos personagens secundários, que faltou isso, que faltou aquilo, mas era necessário ter enredinho envolvendo os seres humanos, mesmo que nós quiséssemos só ver o urso atacando e fazendo uma matança desenfreada. Mas em contraponto a esses enredos que eu não sou muito fã, a trilha sonora, por exemplo, acaba se tornando um grande ponto positivo desse filme. Ela sempre me deixava um pouco mais conectado com a ambientação, ela sempre me fazia desligar o cérebro em algumas cenas idiotas, que pra mim não agregavam muito, e eu me envolvia muito com as músicas dos anos 80, gostava do que eu tava ouvindo, então foi um ponto ótimo a trilha sonora, porque eu gosto das músicas escolhidas e eu acho que elas combinam com todas as situações, até as mais bobas. Além disso, a fotografia também é incrível e ajuda demais o filme a sempre criar cenas visualmente marcantes. E também a fotografia usava muito a floresta pra criar um bom suspense. Suspense esse que eu já deixo avisado que até funciona, mas o grande foco do filme é a comédia. Então o humor aqui é tão absurdo que pode não agradar a todos. Mas eu sinto que as cenas do urso atacando vão ser o grande ponto forte do filme pra muitas pessoas, como foram pra mim. Eu mesmo não morri de rir com as piadas, eu mesmo não me simpatizei muito com os dramas dos personagens, mas as cenas de ataque do urso me deixaram fascinável. Todas elas foram vorazes, expositivas, sangrentas e me compraram totalmente. Então no geral, o urso do pó branco, mesmo que tenha seus erros, ainda assim é um divertimento ótimo. A comédia dele era boba, mas também era descontraída. As cenas de ação eram bem diferentes do convencional e saiam um pouco daquela caixinha habitual que a gente tava acostumado. E assim, mergulha na viagem que você tá vendo nesse filme, usa um pauzinho branco e aproveita. É isso que eu tenho a dizer. É divertido, é hilariante em alguns momentos e também é bobo em outros momentos. Mas tem um urso matando gente e é isso que a gente quer ver. Essa é a parte sem spoiler. Se vocês gostaram, deixa o like que é muito importante, se inscreve no canal do Botão Vermelho e comenta lá embaixo o que vocês acharam do filme. E a partir de agora eu vou falar com spoilers, então já fique avisado. Essa parte com spoiler vai ser bem curta, eu não vou me aprofundar muito no filme. Eu quero falar sobre a história real, que também é rápida. Porém, antes de falar dessa história, eu acho bom eu falar sobre a cena mais legal desse filme, que pelo menos foi a melhor cena pra mim. No caso, a cena da ambulância. Acho que todo mundo concorda. Coloca lá nos comentários se vocês também gostaram dessa cena da ambulância. Mas pra mim, é a melhor. Eu vibrei tanto nessa cena, pra vocês terem ideia. Os pobrezinhos dos paraméticos chegaram ali na cabana da patrulheira da floresta. Tava tudo cheio de sangue, porque primeiro que a patrulheira atirou acidentalmente na cabeça daquele delinquente e a cena foi mega chocante, mas ao mesmo tempo um pouco hilária. E até o urso ficou chocado nesse momento. Depois disso, o urso começou ali a atacar o outro carinha delinquente que tava dentro da cabana. E essa cena, no geral, teve muito sangue. E foi muito brutal. Então prendeu totalmente a minha atenção. E eu tava, assim, tenso demais do começo ao fim dessa cena. E a todo momento, eu só ficava falando Pelo amor de Deus, não mata a vó da Hannah Montana. Não mata a vó da Hannah Montana. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, paciência. Mas essa mulher, pra mim, sempre vai ser a vó da Hannah Montana. Aí, quando os paramédicos chegam na cabana, eles percebem que os dois delinquentes estão mortos. E o urso tá lá dentro. Aí, um deles resgata a patrulheira. O urso, então, começa a correr atrás deles. Começa ali a meio que correr pra dentro da ambulância. Isso deixou todos eles bem assustados. E uma saga de coisas doidas começaram a acontecer. Primeiro que a patrulheira caiu da ambulância naquela maca. E ela foi ali raspando a cara no chão, no asfalto. Se desfazendo totalmente. Morreu, claro, né. Eu até fiquei com bastante dó dessa morte. Enquanto o paramédico que tava ali cuidando dela foi atacado pelo urso. Teve a mão cortada por esse urso. E depois ele foi devorado. Ai, meu Deus do céu. Ai, que angustiante essa cena. E pra finalizar, a paramédica que tava no volante dirigindo. Acabou batendo numa árvore. E sendo arremessada pelo vidro. E também morreu instantaneamente nesse acidente. Essa cena aí também, ó. Jesus. Foi complicada de ser assistida. E até esse ponto do filme, na minha contagem. O urso deve ter matado mais ou menos umas oito pessoas. Se não mais. Só é uma pena que as mortes não foram tão boas quanto essa daqui da ambulância. Que a Elizabeth Banks arrasou. Criou uma das melhores cenas do filme aqui. Foi uma correria descomunal. A filmografia da cena foi muito boa. A dinâmica com que eles construíram. Os planos da cena foram ótimos. Então foi uma cena memorável pra esse filme. Mas as outras mortes acabaram não sendo tão uau quanto essas daqui foram, né. Porque essa sequência inteira, cheia de morte, foi da hora demais. Mas agora vamos falar da história real do urso. Que eu acho importante eu destacar isso. Já que eu falei que eu ia falar sobre isso. É, a história começa em setembro de 1985. Quando o Andrew C. Thornton, que é um traficante de drogas. Jogou vários tabletes de cocaína numa floresta da Georgia. E alguns meses depois disso, lá pro Natal. Um patrulheiro aí da floresta encontrou um urso preto morto. E a autópsia do urso foi feita. E ele comeu 30 quilos de cocaína. Esse urso acabou virando manchete mundial. Esse urso acabou ficando conhecido como Pablo Escobier. Tipo de urso, sabe? Tacxidermizaram um urso. Colocaram ali no Kentucky. Num lugarzinho pra ele ganhar o devido respeito que ele merece. Pra as pessoas tirarem foto com ele. Pra as pessoas apreciarem esse urso que morreu sendo um guerreiro. Que comeu muita cocaína. E é isso. Ele tá lá em Lexington, no Kentucky. Pra qualquer pessoa poder ver ele. E... É, basicamente. Ele não atacou ninguém, não matou ninguém. Tipo, ficou nisso mesmo. A história do urso na vida real. Enquanto no filme, as coisas acontecem de uma maneira totalmente diferente, né? Já que o urso aqui usa cocaína, mata várias pessoas. Incluindo o próprio traficante da cocaína. Que vai até a floreta pra buscar suas drogas. E acaba sendo morto. E os filhotinhos do urso começam até a devorar as entranhas desse traficante. E no final das contas, esses três ursos sobreviveram. E, ao que parece, eles vão ser uma família feliz. Usuária de drogas, né? Já que eles ficaram com as bolsas de coca que sobrou no final. E os comparsas desse tal traficante que ficaram o tempo inteiro aí atrás dessas drogas durante o filme. Desistiram de toda essa busca. Vão viver suas vidas normais. E a gente ama tanto esse tal urso que sobreviveu no final. Que a gente nem liga pro resto. A gente só quer ver o urso feliz com sua família. E aconteceu isso no final. Então, foi um final gratificante. E ainda bem que foi gratificante, né? Porque o diretor disse numa entrevista que o final original do filme seria bem ambíguo. Não ia mostrar aí esse final felizinho. Onde a gente vê o urso e seus filhos reunidos. Na verdade, seria uma coisa que a gente ficaria ali pensando. Será que sobreviveram? Será que não? O que vai acontecer? Será que vai ter sequência? Será que não? Mas não. Eles falaram. A gente tem ideia pra uma sequência. A gente já tem aí, tipo, um escopo inicial do que pode acontecer numa continuação. Que ainda não tá confirmada. E eu imagino que também nem seja confirmada. Mas aí ele falou. Não. Durante o filme, a gente foi gravando as cenas. E percebemos que o final deveria ser esse. Que tá aqui na versão final do filme mesmo. Então, é isso, né? É o que eu tinha pra falar sobre o urso do pó branco. Ou será que vocês vão querer o urso do pó branco 2? Coloca aí nos comentários. Porque eu quero saber aí se vocês têm uma ideia do que pode acontecer numa sequência. Porque eu não sei o que pode acontecer. O que mais? Vamos ver o urso atacando de novo? Matando mais gente? Gostaria? Sim. Mas será que é necessário? Fica essa dúvida. Coloca aí nos comentários o que vocês deixaram desse primeiro filme. Se vocês querem uma sequência. Clica no like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal no botão vermelho. Muito obrigado por assistir esse vídeo, gente. Beijo e tchau.